Dizem que tudo passa, que as coisas mudam, que a gente deve ter paciência, que o tempo coloca tudo no lugar. Só que ele não espera. E muitas vezes não há outro momento para mudança que não seja o agora. Porque onde existe amor, não cabe a dor. E a vida deve ser longa o bastante para recomeçar. Por isso, não dá para deixar para outra hora. Porque talvez não haja uma outra hora. Salvar sua vida não deve ser uma questão de tempo. Denuncie enquanto é tempo. A qualquer tempo. Ligue 190. Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso. Poder Judiciário de Mato Grosso. E hoje nós vamos falar sobre a campanha Júnior Violeta, que tem como objetivo conscientizar a sociedade sobre a violência contra a pessoa idosa. Para falar sobre esse assunto, nós recebemos aqui nos estúdios hoje. O delegado Marcos Veloso, que é titular da Delegacia Especializada de Delitos contra a Pessoa Idosa. Seja muito bem-vindo, doutor. Eu que agradeço o convite. É sempre bom estar aqui na sede do RDTV. Faz tempo que eu não vim aqui e vi o nosso amigo Romildo, amigo de longa data. Mas, assim, nós hoje, coincidentemente hoje, nessa data, iniciamos a Operação Virtude 2024, em âmbito nacional. Uma operação coordenada pelo Ministério da Justiça, nos 27 entes federados, mais o Distrito Federal. Ela tem a duração de 30 dias, inicia-se hoje, 10 de junho, vai até 12 de julho. Aqui no Estado, a coordenação geral está a cargo da Coordenadoria de Políticas contra a Violência da Mulher e os Vulneráveis, que tem a minha colega delegada, doutora Janira Laranjeiras, na coordenação. Então, esse mês é um mês muito importante para as políticas de defesa da pessoa idosa. E quais as ações conjuntas serão realizadas, né? O senhor disse que começa hoje, né? Quais as ações que serão realizadas? Elas, basicamente, trabalham, as ações serão em dois aspectos. No caráter preventivo, com palestras, com seminários e o caráter repressivo, aonde nós iremos desenvolver algumas ações de fiscalização e também de atendimento às denúncias. A gente sabe que existem vários tipos de violência contra a pessoa idosa, né? Exploração financeira, negligência também, abandono, tem a questão também da própria violência física, né? E eu queria que o senhor falasse quais os tipos de ocorrência que o senhor mais atende, quais os tipos de crime contra a pessoa idosa que o senhor mais atende hoje na delegacia. Antes da gente tratar diretamente nesse ponto, nós precisamos entender uma coisa. A pessoa idosa, ela tem a sua garantia estabelecida na nossa Carta Magna, na nossa Constituição. No artigo 230, diz que a família, o Estado e a sociedade garantirá, tem a obrigação de assegurar os direitos da pessoa idosa. Então, depois ela vem alicerçada nas leis ordinárias, particularmente no Código Penal. Tem alguns delitos que a gente pode observar, mas nós temos o Estatuto do Idoso, a Lei 10.741 de 2003. Lá estão estabelecidas as condutas delituosas, assim, dizendo contra a pessoa idosa. Um outro aspecto, e aí já entrando na questão propriamente dita, é que nós temos que entender o ambiente aonde o idoso sofre a violência. 95% no ambiente familiar, no lar. E aí essa violência, ela vem de uma forma psíquica, física ou material. Então, nós temos idosos que são vítimas de uma conduta extremamente, extremamente nociva no campo psíquico. Pessoas que são maltratadas no dia a dia, na convivência. Pessoas que são, de uma certa forma, colocadas à margem da família. Não tem o menor respeito dos filhos, do cônjuge, dos irmãos, dos netos, sobrinhos, das pessoas que convivem com ela. Temos um outro nível de violência dentro da família, que é a violência física. E aí não só de agressão, certo? Porque aí entra o abandono. Pessoas que não recebem alimentação, não recebem... O que deveria receber... As necessidades básicas mesmo. Básicas, básicas, certo? E temos uma que hoje vem tomando uma dimensão enorme, que é a violência, vamos falar assim, econômica. As pessoas que se apropriam de forma desleal, desonestas, certo? Do patrimônio do idoso. Então, essa talvez seja o aspecto que mais vem tomando corpo nos registros que temos lá na delegacia. E assim, nós estamos falando que a violência contra a pessoa idosa acontece no ambiente familiar. E aqui não existe classe. É lá da classe ZZZ à classe AAA. Famílias de todas as capacidades econômicas, culturais, sociais, têm envolvimento nesse ambiente triste. A pessoa idosa, ela é invisível aos olhos da sociedade. A violência acontece dentro de um lar. Então, só para a gente pontuar um fato. O nosso governador Mauro Mendes, na minha humilde visão, sem dúvida nenhuma, nos meus 34 anos como delegado de polícia aqui no Estado, tem feito a melhor gestão para a segurança pública de todos os tempos. Temos estrutura para trabalhar, temos meios para executar o nosso serviço. Mas isso se torna ineficaz no caso da violência contra a pessoa idosa. Temos viaturas da polícia militar realizando patrulhamento em todo o Estado, em todos os bairros da nossa capital. Mas a viatura passa na rua. E a violência está atrás das grades, no interior das residências. E aí a gente toma conhecimento através de denúncias. As denúncias, doutor, como funciona esse tipo de ocorrência? Só para a gente entender, as pessoas fazem denúncia sobre a violência contra o idoso. E como, a partir daí, como a delegacia desenvolve, dá continuidade a esse trabalho dentro, lógico, das suas limitações, que a gente sabe que a gente não tem tanta estrutura. Na verdade, a gente não tem uma estrutura pública hoje para abrigar idosos no nosso Estado. Então, eu queria saber qual o papel hoje da delegacia, como a polícia tem lidado com isso. Olha, a sociedade pode noticiar a violência contra a pessoa idosa de duas formas. Através de uma denúncia anônima, que, no caso, através do Disque 100, do Ministério da Justiça, tem um canal todo estruturado a nível de Brasil, para receber esse tipo de denúncia, ou através do 197 da Polícia Civil, no Centro Integrado de Operações de Segurança Pública, o nosso CIOSP, aqui do Estado, que também, hoje, possui uma estrutura muito boa para receber as denúncias. As denúncias, elas são de caráter sigiloso, a identidade das pessoas são preservadas no todo, é uma porta de entrada. Uma outra forma de você, vamos falar assim, externar essa denúncia, é através do registro de um boletim de ocorrência, por exemplo. É você comparecer em qualquer uma das nossas unidades e fazer o registro do boletim de ocorrência. Agora, nós recebemos denúncias, denúncias, certo? Dos nossos grandes parceiros, das instituições que se relacionam conosco, o Ministério Público do Estado. O Ministério Público tem um canal de denúncia, que também é mantido todo o sigilo, e nós recebemos denúncias oriundas do Ministério Público, através de denúncias que eles recebem. E recebemos denúncias também da estrutura municipal de saúde e assistência social. Nós temos o CRAS, temos o CREAS, que se relacionam diretamente com a população na ponta. Então, toda vez que eles deparam com algo, certo? Que possa configurar um caso de violência contra a pessoa idosa, eles também nos relatam de forma sigilosa, certo? E nós fazemos o atendimento. Então, nós recebemos as denúncias na delegacia do idoso, certo? Ah, não posso esquecer do Conselho Estadual do Idoso, que também é uma porta gigantesca, certo? E sólida do atendimento do idoso. Eles também, na estrutura estadual, hoje tem conselho em mais de 130 municípios, conselhos estaduais, conselhos vinculados ao conselho estadual da pessoa idosa. Tem à frente o doutor Isandir, um jovem advogado, a pessoa que talvez há mais tempo esteja à frente dessa luta no nosso Estado. Pessoa que eu gostaria de cumprimentar e parabenizar publicamente. Doutor Isandir. Assim como o doutor Flávio Fachone, promotor da 14ª vara, cível, que cuida da família. São duas pessoas, dois guerreiros que estão há um bom tempo nessa batalha. Pessoas que nos incentivam. Nós recebemos as denúncias na delegacia. E aí nós estabelecemos um procedimento, um auto de investigação preliminar. Pedimos uma ordem de serviço. As equipes da delegacia vão em loco, nas residências, verificar a veracidade dos fatos apresentados. Entrevistamos o idoso quando possível. Entrevistamos as pessoas que a gente consegue o acesso. As pessoas não gostam de se envolver. Você às vezes procura um vizinho, um sobrinho, um neto, um filho, e eles não querem se envolver com a polícia. Eles dizem isso na sua grande maioria, certo? E não se manifestam. Uma vez configurado a existência do crime, do delito contra a pessoa idosa, nós transformamos o AIP num inquérito policial ou num termo circunstanciado de ocorrência e encaminhamos ao Poder Judiciário. Agora, eu entendo que nós somos a ponta do iceberg. Nós ainda necessitamos, como a senhora disse agora há pouco, de uma estrutura. Nós temos que ter uma estrutura de retaguarda. Nós temos que ter um ILPI, por exemplo, que aqui na nossa capital, e eu vou falar da capital, onde é a minha área de atuação, nós não temos um ILPI público, um Instituto de Longa Permanência da Pessoa Idosa. Nós não temos aqui em Cuiabá, por exemplo, um Centro Dia. Centro Dia, traduzindo para a minha nada entender, uma creche para idoso. Você leva o seu idoso lá oito horas da manhã, vai fazer as suas atividades, seis, sete horas da noite, passa lá e pega o seu idoso de volta. Nós não temos aqui, na nossa capital, uma estrutura dessa. Temos o abrigo Bom Jesus de Cuiabá, que de uma forma brilhante, vem há várias décadas atuando nessa área. Mas é uma instituição privada, sem fins lucrativos, que recebe o aporte dos poderes municipal, estadual e federal, doações da iniciativa privada, mas ainda é incipiente. Eles não têm estrutura para abraçar. Lá no abrigo Bom Jesus, eu posso dizer, eles têm mais de 25 idosos na fila, com medidas judiciais de internação. E não tem aonde pôr. É físico, é lei da física. Dois corpos não ocupam o mesmo espaço no mesmo instante. Então, assim, temos casas de amparo aqui em Cuiabá, temos várias. mas de cunho privado tem um custo, porque o idoso ele tem um custo, certo? E nem todos têm acesso. Então, assim, quando nós, da delegacia, nos deparamos com um fato envolvendo um idoso, o nosso coração já começa a apertar. O que é que nós vamos fazer com esse idoso? Então, às vezes, você vai apurar uma denúncia, está o idoso e um filho alcoólatra. Só existe essas duas pessoas na família. Se eu separo o alcoólatra do idoso, quem assume aguarda os cuidados, mesmo que de forma não adequada que o alcoólatra vinha fazendo. Vai fazer com o idoso. Então, a gente fica, assim, de pés e mãos amarrados, coração apertado. Eu falei agora há pouco do nosso governador, do meu governador, Mauro Mendes, certo? e ele vem com a primeira dama, dona Virginia Mendes, certo? Que tem uma pegada social muito forte no nosso estado, promovendo melhorias. Então, nós estamos, por exemplo, na eminência de mudar a nossa sede da delegacia do idoso, de onde está hoje, lá na Avenida Dante de Oliveira, no prédio que muita gente acostumou a chamar de SISC Planalto, certo? mas hoje lá é a sede da delegacia de estelionato e da delegacia do consumidor e abriga a estrutura do idoso nas suas dependências. Então, o governo do estado está, através da nossa diretoria da polícia, mudando para um imóvel aqui na área central da cidade, onde a gente vai ter uma condição melhor de atender, onde a gente está fazendo a previsão, por exemplo, de possuir na nossa estrutura assistente social, pelo menos um psicólogo e uma viatura mais adequada para conduzir um idoso. Às vezes, ele precisa ouvir o idoso. As nossas viaturas padrão, elas são muito boas para a parte operacional, para a criminalidade, para o enfrentamento à criminalidade convencional. o idoso ele precisa de um carro próprio que a gente possa colocá-lo confortavelmente, trazer na delegacia ou, se for o caso, levar para uma outra estrutura pública para um atendimento. Então, assim, voltando dentro de tudo isso, a gente começa a atuar num ambiente que é o ambiente familiar. O senhor estava me falando antes da gente iniciar a entrevista. Eu queria que o senhor compartilhasse, inclusive, com o pessoal que está nos assistindo sobre a sua perspectiva como pessoa diante dessa delegacia tendo que lidar com casos tão absurdos de idosos que são violentados. Eu queria que o senhor colocasse para a gente um pouco da sua perspectiva agora, até para a gente trazer essa parte do ser humano mesmo e mostrar para as pessoas que nós precisamos tomar consciência do que está acontecendo. Porque, como o senhor mesmo disse, a gente sabe o que está acontecendo na rua. A maioria não sabe o que está acontecendo dentro das casas. São vários casos que a gente nem imagina. Não é, Doutor? Olha, atualmente, na Polícia Judiciária Civil, nossa querida PJC, é a minha segunda família. Eu sou o terceiro delegado mais antigo trabalhando na atividade de fim. Se a gente for delegado, sou eu e Doutor Lindomar que somos da mesma turma, presidente da nossa associação. Mas eu sou o terceiro delegado mais antigo trabalhando na linha de frente e eu já tive a felicidade de trabalhar em diversas delegacias operacionais na veículos, na roubos e furtos, na entorpecente. Passei década no COI, já exerci algumas atividades na área de gestão e eu pensei que tivesse visto boa parte do processo dentro do ciclo de justiça criminal e da degradação da sociedade que a gente assiste hoje no campo da violência. No dia 20 de março passado, a minha colega, a minha chefe suprema na instituição, a doutora Daniela Maidel, nossa delegada geral e diga-se de passagem, vem fazendo uma brilhante gestão na nossa instituição. É a primeira vez que uma mulher assume o comando da Polícia Civil. E assim, a instituição, quando todo mundo pensava que a gente ia ter uma pegada de gestão, a pegada dela é operacional. A Polícia Civil vem aí com nível de operação, com um enfrentamento à violência como poucas vezes eu vi. Certo? E ela me convidou para ir para a delegacia do idoso e eu achei assim meio para o idoso. Aí pensei assim, eu já estou idoso mesmo, certo? E fui para a delegacia do idoso, achando que já tinha combatido todo tipo de violência e de criminoso, vamos dizer assim. Cheguei na delegacia do idoso e mais uma vez, mais uma vez, o meu poderoso e misericordioso Deus me disse que o tempo é dele e não o nosso. Deparei com a violência contra a pessoa idosa. Lá a gente sofre o sofrimento dos invisíveis sociais. os idosos não são vistos pela nossa sociedade. Os idosos são oprimidos dentro de casa, no seio da família. E isso, confesso que abalou um pouco o meu sentimento policial, profissional. poxa, eu sei saltar de paraquedas, eu sei atirar, eu sei mexer com explosivo, eu sei negociar, eu sei fazer investigação e, às vezes, me sinto com as mãos amarradas de não poder trocar uma fralda de uma senhora de 91 anos igual eu tive que fazer outro dia. então, assim, é algo que além de estrutura, além de estrutura, ela precisa a unidade de um preparo todo próprio para a atuação. Os nossos policiais que estão lá na delegacia, eles, ao longo da jornada, eles foram se moldando, foram se preparando para o exercício da atividade. É uma delegacia muito pequena, nós somos sete investigadores, quatro escrivães, três estagiários e eu. Essas pessoas, elas lidam com o universo da violência do idoso todo dia, principalmente os nossos policiais. Nós só temos uma investigadora, que é a Ivone, ela é uma das investigadoras mais antigas lá na delegacia, trabalhou anos em delegacias operacionais e, com a graça de Deus, ela compõe a nossa estrutura. A percepção da mulher é importante nesse momento. Tem situações, igual eu disse há pouco, eu não tenho mais os meus pais, meus pais, minha mãe se foi por último em 2020, mas eu nunca precisei trocar a minha mãe. Eu nunca tinha, como eu tive que trocar uma idosa outro dia. Então, assim, é uma delegacia que você não precisa de certas capacidades, você não precisa de músculo, você não precisa de um fuzil ou uma carabina 556, você não precisa de um colete à prova de bala nível 3A, você precisa de coragem, coragem emocional. Você se depara com situações que, para qualquer ser humano, é inexplicável. Ontem, eu recebi uma mensagem do serviço social da unidade de saúde do Leblon, da UPA do Leblon, comunicando que o seu José, aparecido da Silva, havia falecido. Foi uma das cenas mais tristes, mais difíceis que eu já vi em toda a minha carreira. o dia que eu vi o seu José ou o seu aparecido num colchão, os dedos dos pés não tinham mais carne, só os ossos. O calcanhar do pé direito não existia mais, era só estrutura óssea. Um escárnio na região da bacia em que você via a espinha, os ossos da coluna e uma equipe de atendimento da clínica da família foi até o local para fazer um atendimento e deparou com essa situação. Eles nos acionavam e a gente fez toda uma movimentação rápida, serviço social da prefeitura e levou, mas ele não resistiu. Uma semana ele assim. Mas como é que ele chegou naquele estágio? Certo? É isso que é difícil da gente entender. Uma pessoa só cuidada por alguns vizinhos, cuidada por algumas almas e nós temos pessoas maravilhosas. Certo? Que eu costumo dizer, eu sou paulista, sou pau rodado, tenho o título de cidadão mato-grossense e de título de cidadão cuiabano. Então eu sou um pau fincado aqui, certo? Mas não existe um povo igual o cuiabano. O cuiabano tem um coração brilhante. Eu posso enumerar algumas pessoas que são verdadeiros anjos. Pessoas que cuidam de pessoas que não fazem parte da família. sabe? Assim, uma coisa muito do cuiabano. Assim, aquela ditada antiga de quando eu cheguei aqui, eu ouvia de alguns policiais mais antigos que onde come um, come dois. Certo? Onde dorme um, dorme dois. Então assim, mas nós não podemos, não podemos ficar nessa trincheira. Certo? Nós temos que ter uma estrutura. O Estado tem que ter uma estrutura. o meu papel é o mais simples, é apontar o dedo para o cidadão A, B ou C e falar que ele cometeu uma transgressão e eu vou indiciá-lo e ele vai responder perante a justiça por aquele ato. Isso é muito simples, isso é muito raso. Certo? Esse tipo de conduta ele está sustentado numa frase que muitas pessoas acham que é o máximo. Que é bandido bom é bandido morto. Certo? Bandido bom é aquele que não existiu. É aquele que a família não falhou num determinado momento da trajetória e não permitiu que ele chegasse à situação de estar na criminalidade. Temos algo hoje que não tem como a gente fugir. Não será o governador Mauro Mendes não será o sucessor do governador Mauro Mendes que vai resolver um problema social. Qual é? As nossas famílias estão doentes. O mundo evoluiu nossa sociedade evoluiu vivemos no mundo tecnológico eu ouvi ontem uma frase numa entrevista que o celular é a chupeta do meu filho de um uma live que eu estava assistindo certo? Uma pessoa se manifestou que o celular era a chupeta do filho dele começa a chorar eu dou o celular ele para a nossa sociedade não tem como a gente fugir do mundo tecnológico não tem como a gente fugir do celular mas nós precisamos aprender a dominar a viver com a tecnologia então governador Mauro Mendes vou falar do nosso estado certo? vem fazendo uma gestão para que o povo matogrossense tenha uma qualidade de vida melhor e não tem como que isso não tem como contestar isso frente ao que a gente vem acontecendo hospitais mas a consciência a educação nasce no berço familiar escola transmite conhecimento e isso o estado também vem fazendo construindo escolas de qualidade agora educação nasce na família no pai na mãe nos irmãos mais velhos e a gente vem de uma certa forma perdendo nesse aspecto e aí a gente enxerga o que a gente enxerga nos seios da família então assim é é uma visão que a gente precisa ter é um ambiente que ele não irá acabar certo que é a longevidade certo a velhice existe a criança existe o adolescente o envelhecente que somos nós e o idoso então o idoso ele sempre existirá e aí nós precisamos de fortalecer certo as extremidades a diferença de cuidar do idoso para cuidar de uma criança é que a criança é fácil de nós termos o domínio certo são os nossos pequenos nós temos que conduzi-los o idoso é uma pessoa que já teve uma trajetória na vida muitos já conheceram a felicidade muitos já conheceram as necessidades e todos são conscientes do que é bom e do que é ruim disse tudo disse tudo doutor então assim é algo que me motiva hoje certo hoje eu sou sempre fui um entusiasmado um entusiasta uma pessoa empolgada por fazer por fazer atividade de polícia eu fiz direito para me tornar policial eu fiz direito meu sonho desde criança meu pai era policial era ser policial e me tornei um policial sempre me dediquei a atividade policial assim de uma outra forma na rua combatendo na linha de frente hoje eu estou à frente da delegacia do idoso e é algo que me motiva me impulsiona a não desistir essa semana um colega me perguntou Viloso você já tem tempo para aposentar eu falei já eu tenho 41 anos de contribuição na minha vida tenho 34 anos como policial e por que você não aposenta porque eu acho que eu posso ainda continuar fazendo algo por alguém por alguém o que eu tinha o que eu pensava em realizar para o Veloso eu já realizei e agora eu encontrei os invisíveis os idosos então assim é um mês importante eu espero que ao passar dos anos daqui para frente a mídia a mídia certo dê uma divulgação como se merece o Júnior Lilás certo e também que nós possamos possamos abrir uma discussão franca justa sobre a política do idoso a direção da polícia civil ela tem essa pegada vamos dizer assim a doutora Daniela Maidel quando ela me convidou ela me convidou num objetivo de num propósito de nós melhorarmos a nossa estrutura o diretor metropolitano é o doutor Wagner Bassi e o delegado regional é o doutor Daniel Valente são dois grandes parceiros da delegacia do idoso eles estão assim diuturnamente certo preocupados e numa busca da nossa melhoria de estrutura de capacidade de resposta certo como eu disse pode parecer engraçado para as pessoas que conhecem o Marcos Veloso sabe mas hoje eu sonho em ter uma viatura uma viatura onde eu possa conduzir um cadeirante hoje eu sonho em ter uma sala aonde eu possa receber um cadeirante certo é muito diferente da época em que eu sonhava em ter um uniforme camuflado em ter uma carabina tática de ponta em possuir uma metralhadora certo porque o meu público o meu ambiente hoje ele é muito diferente pode aparecer engraçado mas em alguns momentos eu daria tudo para estar na delegacia de roubos e furtos lá a guerra é direta lá a guerra é você e a facção e o criminoso certo na delegacia do idoso é você tentando manter uma pessoa na sociedade com as garantias constitucionais com os benefícios que ela merece depois de uma longevidade toda de produção isso é que entristece a gente chegar num ponto você vê uma pessoa igual eu vi outro dia um senhor me falou eu cresci aqui o senhor está vendo isso que o senhor está vendo aqui eu e meu finado pai e meu avô e meus irmãos derrubamos derrubamos tudo no machado nós capimos nós montamos isso aqui hoje eu estou aqui nessa condição os filhos o colocaram para morar dentro de um galinheiro numa chácara aqui no interior na zona rural de Cuiabá mas ele falou para mim com os olhos cheios de lá por favor não me tire do meu galinheiro eu sou feliz aqui eu não quero viver com eles então o idoso ele é vítima dentro de casa na sua grande totalidade e assim volto a frisar o enfrentamento a violência contra a pessoa idosa ela tem uma única base educação mudança de comportamento e aí gostaria em seu nome de deixar uma mensagem para toda mídia vocês são importantes vocês têm uma responsabilidade e vocês têm uma possibilidade que talvez o Estado não tenha que é divulgar isso é conscientizar a sociedade certo então a mídia ela existe algumas pessoas têm um cuidado com a mídia eu não tenho eu sempre gostei da mídia sempre que eu pude eu me relacionei com a mídia porque vocês conseguem enxergar onde eu não chego onde o Estado não chega onde nenhuma instituição filantrópica chega vocês chegam em todos os lares e a conscientização o despertar desse assunto ele é fundamental agora o Estado tem dentro da sua possibilidade dentro da sua capacidade e agora com a visão da nova da gestão atual do Estado de Mato Grosso vem tentando reverter décadas de atraso disso então assim eu não posso finalizar aqui deixar de mencionar a participação dos servidores da estrutura municipal dos CREAS e dos CRAS certo eles de uma certa forma dentro do que eles podem são grandes parceiros eles nos socorrem quando precisamos e assim são pessoas que prestam esse desprendimento no mais é algo que não tem não terá certo a menor possibilidade de nós colocarmos embaixo do tapete é a questão da pessoa idosa o mundo está envelhecendo o Brasil está envelhecendo Mato Grosso está envelhecendo Cuiabá está envelhecendo precisamos envelhecer com qualidade e respeito e dignidade então assim eu quero colocar a delegacia do idoso à disposição nós estamos lá na avenida Dante de Oliveira anexo ao plantão da violência de gênero anexo a delegacia de estelionato mas se você precisa fazer uma denúncia os dois grandes canais o Disque 100 do Ministério da Pessoa Humana e Direitos Humanos em Brasília e os 197 da Polícia Civil junto ao CIOSP não tenha a menor dúvida que essas denúncias serão investigadas doutor muito obrigada viu pelas informações agradeço muito pela sua participação nesse mês tão importante e também parabenizo o senhor por esse trabalho tão brilhante que o senhor vem desenvolvendo também na delegacia e sempre que precisar estamos de portas abertas também tá bom? tá bom eu que agradeço como eu disse a mídia é uma grande parceira da sociedade muitas pessoas às vezes não enxergam dessa forma mas eu tenho certeza que muito do que nós conversamos hoje aqui vai chegar a pessoas que precisam dessa informação então eu que agradeço é sempre bom estar conversando com a nossa sociedade particularmente aqui no RDTV muito obrigada e se você gostou da nossa entrevista não deixe de nos contar deixe aí o seu comentário pra gente compartilhe também nas suas redes sociais e se você gostou